Ah, acho que eu vou jogar Manicurects. Mas o que que é isso? Ah, vou ver, né? Que? Ah, acho que eu vou mexer no meu PC. Manicurects bugado, viu? Eu desisto! É que é! Hoje é sexta-feira! Dia 13 de outubro. E bom... É, a última quinta-feira foi dia 12 e foi dia das crianças. Dane-se! Sexta-feira 13 é bem legal que dia das crianças, poxa! Aliás, que eu já tô deixando de ser criança. E eu ganhei um cabo OTG, pra você que tá se perguntando. Mas bem, agora eu vou pegar minha guitarra aqui pra fazer um solo awesome! Porque hoje é sexta-feira 13, mano! É, eu acho que isso não foi foda, mas... Dane-se! Já que hoje, nós... Como o meu canal é basicamente de jogo... Porque... É... Bom, o meu personagem favorito dos videogames é o Sonic. Então por que não juntar Sonic com sexta-feira 13, que tem a ver com o terror? Jogos de terror do Sonic! Então hoje iremos rever o péssimo jogo de terror... Sonic.exe. Ok, então bora jogar! O meu personagem não grava? Ele não grava Sonic.exe? É sério, mas que merda! Mas que merda, mano! Não era um gravador de tela, não! Mas ok! Pois eu ainda tenho... Meu celular... FUGUÊ! E então, o jogo começa como se fosse... O Sonic 1! É, o Sonic 1 de 1991, que eu tenho a fita! Então, fica por milissegundos o Sonic.exe e vamos ao menu com o Tails! Isso dá pra escolher o Tails, então bora de Tails! Ninguém mais tem medo dessa lisa na macabra! Mas bem... Então começa a fase colina! Eu acho que essa era a tradução pra Hill! Eu não me lembro, sinceramente! Mas bem... Estamos aqui com o Tails! E... É! Eu consigo pular? Ah, legal até! A música parou? Por que a música parou? Essa merda de computador, viu? Mas bem, estamos continuando muito bem, eu acho! Ei! Olha esses... Sabe aqueles passarinhos que você salva quando você joga no final da face do Sonic? Então, aqui eles estão todos mortos! Que que é uma brilhante ideia de fazer isso! E a música tá trabalhando cada vez mais! Ah! Mas que porcaria, viu? Não é só isso! É uma junção de monstros, mas... Quer saber? Eu acho que eu vou corrigir o problema de travar a música! Bom, vamos fechar o Minecraft, porque o Minecraft é pesado e eu acho que se eu fechar ele vai ficar tudo bem! Eu vou fechar aqui também o passeio de arquivos... Eu também posso fechar essa imagem aqui, por que não? Então, vamos entrar no jogo! É! Ok! Então, vamos lá! Vamos ficar andandinho! Nossa, isso é muito solucador da minha parte! Mas, a música parou! Então, você vai andando e, tipo... O Deus fica... Sonic! Você! Que? Então, uma coisa começa a ensurdecer seus amigos! Até que ele abre os olhos! Grande choque! Então, aparece a frase na tela... Olá! Você quer brincar comigo? Eu não! Você é um louco? Ok! Esconde, esconde! Essa é o nome da fase e o Deus está apontado para você! Como se fosse a sua culpa de estar jogando esse jogo e passado por essa tortura toda! Então, é minha culpa... Você está aí? Não é minha culpa não! Culpa o programador do jogo? Que bom, essa música é relaxante! Eu acho que eu vou dormir aqui! Eita, porra! Aí, aparece o Sonic na tela com a música do Sonic morrendo afogado no músico mais pro lado! Meu Deus! Deem um salve a sua vida, cara! Por favor, cara! Por favor, não é só o atraso que você tem um bicho escroto! Meu Deus! Ele pegou a cauda e ele começou a chorar! Você é muito lento! Você quer tentar de novo? Uma frase aparece... Então, vamos tentar tudo de novo, né? Mas agora, com o... Inclusive, vemos o Deus morto ali! Isso pode ser meu perturbador! Ah, cala a boca, vai! Qual é? Mas bem, aí aparece o nome da fase... Você não... Você não consegue correr! Ah, sério? Que droga! Eu estou no jogo do Sonic e não consigo correr! Ok, eu acho que eu vou ir pra trás da fase... Porque, olha, ninguém faz isso! E apertando o X, eu dou soquinho! Ok, então vamos ir pra trás e ver o que é que dá! Eu acho que não foi uma boa ideia! Você não gosta de brincar com as regras? É, foi isso que a frase disse! E agora temos a fase... Com todo bugado! E tu aparece frase tipo... Você será muito divertido para brincar, Miguel! Nossa, obrigado! Mas esse é o meu mundo! E não vai durar tanto agora, eu acho que é essa tradução, não sei, sinceramente! Mais tarde, Miguel! Você vai se juntar a nós! Eu? Estou fora! Jogo do capeta! Miguel, você está escutando? Eu estou! Estou do ouvido! Você é o próximo! Tá, e até ela dar um zerro lá de televisão, que... E aí, reinicia a fase, você não consegue correr! Então agora vamos pra frente, que seria o certo pra prosseguir nesse jogo, não é mesmo, pessoal? Yeah! Mas vamos logo, vai! Ok, então você anda com o Nucle num cenário infinito, que seria... Ok, aí começam os glitches de TV de novo, e esse é mais longo! Então tudo começa a sangrar! A grande ideia, eu não consigo mais pular! É, porque o sangue me impede de pular? Que merda que está acontecendo nesse jogo aqui? Então, o sangue que pode ser de TV aparece? Grande choque! Achei você! A frase aparece toda bugada! Então agora eu vou tentar dar soco nele, mas eu não consigo, ele fica desviando-se! Filhado da mãe, desgranido, desgraçado, ele tá ainda borrado, esse filho da mãe! E eu não consigo dar soco nele, ele sempre fica teleportando, meu Deus do céu, o que eu faço? We'll die in my hands! Muitas almas para brincar, mas muito pouco tempo! Você concorda? E bom, agora só temos o Robotnik para escolher, o Lucas está morto ali, então bora, loco, vai! Essa sensação não tem mais graça, é ridícula, e eu não aguento mais isso! Ok, agora a frase se chama... Redicências! Ou três pontinhas para os pés e o louco que não sabe de português! Mas bem, olha só que Robotnik! O Robotnik não consegue pular! E olha só, os pés eles dão nós! É óbvio que ele não conseguiu pular, né? Olha só! O cara pesa uns 200 mil quilos! Ah! Ele tá quicando! Não! Ok, agora a frase muda totalmente e o fogo tá azul, velho! Que viagem é essa, mano? O que que eles fumaram pra fazer isso aí? Ok! Isso parece ser o corredor infinito! Ah! Mais uma escada! Parece que eu acabei de ver isso uns 5 segundos atrás! Até aqui, grande jovem! Tudo bem! E agora... Tá tudo preto? Não! O fogo tá preto! Ô gente! Aí aparece o som e... A tela buga! E aparece o Sonic! O Sonic.xz com uma cara assustadora! Não! Isso não é assustar! Isso não assusta nem uma criancinha de 3 euros! Isso era pra ser assustador, sinceramente! É só um oriço pintado! Eu sou o Deus! E então se abre um fortão, parece! E então... Aparece a frase... Preparado para o round 2, Miguel? Eu tô, olha! Se é só um joguinho assim que nem assusta a criancinha de 3 anos, eu... Tô dentro! Bom... Game over! Vocês não estão conseguindo ver aí, mas aí tem a assinatura do... Cara, é coisa de jogo! E se você conseguir ver... Por favor, cara! Digita esse nome no Google e fala pra ele que esse jogo aí é uma merda e não assusta nem quem é de 3 anos! Aí aparece uma outra frase em japonês... Que eu não vou traduzir porque é um texto menor! Eu preciso postar esse vídeo hoje! Meu Deus do céu! Que merda que ele jogou na cabeça e eu vou ensinar a fechar esse jogo! Aperta a tecla do Windows e depois clica pro botão direito no jogo e aperta em fechar! Pronto! Ah, finalmente o sossego na humanidade! E esse foi Sonic.exe! Ó o Sonic.exe! Ó o Sonic!exe! Ó o Sonic!executador! Obrigado.